O que você tá fazendo, louco? Ué? Não é pra gravar o riff do Van Halen? É sobre o riff de Valley Animal. Ah! Fala, povo! Rikigama aqui. Hoje eu vou iniciar mais uma série aqui no canal. E eu vou falar sobre os lagos africanos. E eu decidi picar essa série em vários pedaços. Onde eu vou conseguir dar atenção lago por lá. Pra gente começar a falar sobre os lagos africanos, a gente tem que falar sobre como eles surgiram. E pra falar sobre como eles surgiram, a gente vai ter que falar sobre o riff de Valley. O riff de Valley Africano é uma fenda geológica. É uma falha. Ela é causada pela movimentação de placas tectônicas. Essa fenda é muito grande. Ela começa lá na Síria, lá em cima da África. E vai descendo até o Malawi. Que é o nome do mais famoso lago africano. Que a gente tira os nossos ciclídeos. Ao percorrer dessa grande fenda, a gente tem a formação de vários lagos. A formação geológica do local é causada pela movimentação das placas tectônicas. E por grande atividade vulcânica. O que dá algumas características importantes e exclusivas daquele local. Que acabam alterando ali a condição química da água desses lagos. As formações rochosas daquele local variam de acordo com a extensão. É uma área muito grande. Então, cada região vai ter uma composição mineral ali exclusiva de cada região. Mas, na maior parte, formações de origem vulcânica mesmo e rochas sedimentares. O clima nessa região varia bastante. Porque é uma área muito grande. Então, vai ter áreas com maior quantidade de tempo em seca. E vai ter áreas onde existem chuvas abundantes. Também, como é uma topografia bem variável também. Com altitudes bem diferentes. Em algumas altitudes vai ser mais frio do que outras. Por que eu explico tudo isso? É interessante para a gente saber sobre o ciclo da água nesse lugar. A questão de evaporação, condensação, consequentemente chuvas. E essas chuvas escorrem pelo vale, pelas partes montanhosas. E vem trazendo dessas regiões os minerais que vão parar dentro dos lagos. Alterando a composição química desses lagos. Com uma grande carga mineral. E isso é muito importante para a gente entender as necessidades. E as adaptações dos ciclídeos africanos em relação a isso. Porque em algumas regiões, as águas ficam tão inóspitas. Que são praticamente inabitáveis. Como alguns lagos onde os flamingos se alimentam. Por exemplo, os flamingos são aves aquáticas. Tem adaptações para suportar essas condições químicas da água. Eles se alimentam de micro-organismos e algas específicas desse lago. Os flamingos se encontram lá no lago Bobória. Ou no lago Nakuru. Esses lagos são bem inóspitos. São muito calinos e extinguem qualquer possibilidade de vidas mais complexas nesses lagos. Então o ciclo da água é muito importante. A composição química desses lagos. Porque conforme chove, as águas dessa chuva vêm escorrendo pelo vale. Carregando os minerais para dentro dos lagos. Quando ocorre a evaporação, os minerais não evaporam. Os minerais se mantêm no lago. Evapora somente água. E aí a concentração de minerais vai ficando cada vez mais elevada. Principalmente nos lagos que não tem saída. Para onde escorrer a água. Fica se concentrando cada vez mais esses minerais. Alguns lagos ficam totalmente inabitáveis. E outros lagos ficam em condições bem adversas. Mas que algumas espécies conseguem se adaptar a elas. Os principais minerais encontrados são. Magnésio. O bicarbonato de sódio. O sulfato de cálcio. E o carbonato de cálcio. Conforme a evaporação acontece. Esses minerais todos ficam na água. E consequentemente tornam ela mais alcalina. Porque tem bastante presença de carbonatos. Essas condições são ideais para a sobrevivência dos ciclídeos africanos. Que evoluíram para suportar essas condições. Porque não é qualquer peixe que aguenta essas condições. Eles tiveram adaptações tanto de alimentação. Funções dos órgãos. Para conseguir suportar isso. Eles tem características muito parecidas com os peixes marinhos. Onde eles conseguem eliminar esses sais. Através do trabalho de alguns órgãos. Parte do trabalho é feito pelas brânquias mesmo. E parte pelos rins. A gente vai chegar lá. Os ciclídeos africanos desenvolveram algumas adaptações fisiológicas. Para conseguir eliminar esses sais. Esses minerais todos. Que ficam em excesso no corpo. Lidar com altas concentrações de sais. De carbonatos, bicarbonatos, magnésio e cálcio. Não é fácil. São esses sais que deixam a água bem alcalina e bem dura. E para lidar com isso. Os ciclídeos desenvolveram funções fisiológicas. Para excretar esses sais. E manter um equilíbrio iônico no corpo deles. Os principais órgãos para executar essas funções. São as brânquias e os rins. Esses órgãos desenvolveram canais transportadores dessas cargas iônicas. Para conseguir eliminar ou absorver determinadas moléculas. Essas excreções ou absorções são seletivas. Eles conseguem selecionar qual carga mineral eles absorvem ou excretam. Além disso, eles desenvolveram também adaptações nos rins. Com túbulos que reabsorvem água e alguns minerais também. Para não ficar descompensado e não desidratado. É engraçado pensar que um peixe dentro da água pode desidratar. E pode. Se ele não tiver essa adaptação. É o que vai acontecer. Se você colocar um outro peixe que não tem essas adaptações nessas condições. Provavelmente ele vai sim desidratar dentro da água. Que loucura. Além dessas adaptações. Os ciclídeos também identificam regiões do lago. Onde essas cargas são maiores ou menores para conseguir se adequar. Esses lagos são bem grandes. E a mistura mineral ali não é tão homogênea. Então tem regiões dos lagos em determinadas profundidades. Onde a concentração desses minerais é maior ou menor. E aí os ciclídeos escolhem conforme as suas adaptações. Onde eles preferem viver. É por isso que mesmo ciclídeos do mesmo lago. Às vezes você tem diferenças em alguns padrões ali de química da água desejáveis para o seu aquário. Por isso que não é só assim. Ah, todo esse ciclídeo do Malaui. Eu vou fazer um aquário Malaui e vou misturar tudo. Não é bem assim. Nem sempre você consegue misturar todas as espécies do mesmo lago no mesmo aquário. De forma que você consiga agradar todo mundo. E eu não preciso nem falar sobre misturar Malaui com Tanganyika. Eu sei que fica bem bonito gente. Mas fica bem difícil de agradar todo mundo. São comportamentos bem diferentes. E condições químicas da água também bem diferentes. Além de adaptações nos órgãos. Adaptações ambientais. Onde eles escolhem onde querem viver. Também tem algumas adaptações na forma de se alimentar. Para eles compensarem a perda de sais pelo trabalho desses órgãos que excretam bastante mineral. Eles se adaptam a se alimentar de algumas algas específicas. Que são carregadas com alguns minerais mais equilibrados. É por isso que os Mibunas do lago Malaui. Na grande maioria são peixes de preferência alimentar herbívora. Consomem bastante alga. E essas algas vêm carregadas dos minerais que eles excretaram pelo sistema renal. As brancas, os ciclídeos, além de ter um papel fundamental na troca gasosa. Da respiração do animal. Ela também tem um papel muito importante no equilíbrio iônico do bicho. As brancas dos ciclídeos tem células especiais. Essas células são as responsáveis pela expressão dos íons de bicarbonato. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela recupera alguns íons que o rim despertou de magnésio, potássio e cálcio. Já nos rins dos ciclídeos acontecem outras paradas que ajudam nessa regulação iônica. Os rins tem uma estrutura chamada glomérulo, lá onde ocorre a filtração do sangue do animal. E removem do sangue do animal ureia, creatina e alguns íons. Ele consegue reabsorver vários desses íons em quantidades adequadas, ou ainda não, por outras estruturas chamadas de túbulos renais. Lá nos túbulos renais, o rim consegue identificar e reabsorver alguns dos minerais que são excretados. O que esses túbulos não conseguem reabsorver, vão ser reabsorvidos nas brancas. E o que ainda faltar, o ciclídeo consegue compensar na alimentação. Agora, você entende como é difícil você misturar ciclídeos americanos dentro de um aquário de ciclídeos africanos? As condições são muito diferentes. E aí você submete um ciclídeo americano a uma tratativa totalmente errada, onde você está causando um sofrimento ininterrupto para o organismo desse animal, que não é adaptado a viver nessas condições. São vários láguas que o Rift Valley abriga. São vários mesmo, tem muitos lagos. Só que os principais lagos para a gente, aqualista, são os lagos Vitória, Tanganyika e o Malawi. Isso é onde a gente tira as espécies que a gente cultiva nos nossos aquários. Pelo menos as espécies mais famosas. Às vezes tem ciclídeos africanos também provenientes de rios e que são comercializados para a gente no mercado de aquadrifiria. Mas a gente vai falar aqui sobre os lagos especificamente. E aí eu vou dividir essa série com um vídeo para cada lago e alguns vídeos sobre curiosidades de todos os lagos. Por exemplo, sobre evolução convergente. Existe um fenômeno muito interessante que me fascina bastante, que acontece em relação a, principalmente, o lago Tanganyika e o lago Malawi, que é a questão da evolução convergente. Revolução convergente é quando espécies distintas, que não são geneticamente relacionadas, não tem um ancestral comum tão próximo. O ancestral comum é bem antigo, de 150 milhões de anos atrás. E mesmo assim evoluem de forma muito parecida, mesmo estando em locais muito diferentes. E sem possibilidade de conexão. O que acontece com algumas espécies de ciclídeos, que evoluem de forma muito parecida, de modo que coloração e morfologia ficam praticamente iguais. Mesmo estando em lagos totalmente diferentes. Isso acontece porque as pressões ambientais forçam as espécies a adquirirem características que favorecem a existência deles no lago. A coloração, por exemplo, não é à toa. E listras e coloração servem tanto para comunicação dos animais. Você pode ver isso no vídeo que eu falei sobre por que os peixes mudam de cor. E rola também muita camuflagem. Então em determinadas regiões do lago, certas cores e certa posição de listra favorecem a camuflagem desses animais. E aí a seleção natural trata de preservar ou eliminar determinadas espécies que se adaptam melhor ou não ao ambiente. Alguns exemplos bem interessantes estão nesses peixes. Olha só, por exemplo, o Julidocromes ornatus do lago Tanganyika e do Melanocromes auratus do lago Malawi. Olha como eles são parecidos, tanto de estrutura corporal quanto de coloração. Esses peixes não têm nenhuma relação genética próxima. E mesmo assim, eles evoluíram da forma que a coloração e a morfologia são muito parecidas. Outro exemplo bem intrigante é do Frontosa, ciclídeo muito popular do Tanganyika, que é muito parecido com o Morei, um ciclídeo do lago Malawi. Olha como eles desenvolveram o mesmo coque, a mesma tonalidade de coloração e listras. Isso é evolução convergente. E um dos lugares mais legais de se observar isso são esses lagos da África. Essas características são explicadas pela pressão ambiental que ambos os lagos proporcionam para essas espécies. Principalmente características geológicas. Ambos os lagos têm o mesmo tipo de fundo rochoso e as diferenças de profundidade também determinam coloração mais favorável para a sobrevivência nessas profundidades. Por exemplo, em águas mais rasas e mais claras, a coloração azul dos peixes ajuda na camuflagem. As tonalidades e as listras, além de ajudar na camuflagem, ajudam também na comunicação entre essas espécies. Para acasalamento ou para evitar hibridismo com brigas e tudo mais. É por isso que é bem difícil você misturar ciclídeos que tenham a mesma coloração, o mesmo padrão de listras, mas que sejam de espécies diferentes. Porque essa comunicação vai mostrar para eles que eles são espécies diferentes, mesmo sendo muito parecidos. E para eles evitarem hibridização, eles acabam quebrando o pau e não se aceitando. O segredo para você misturar ciclídeos está bem aí. Para misturar ciclídeos com sucesso, você precisa prestar atenção nesses fatores de coloração e posição de listras. Você não vai conseguir misturar um pombo com saulose, por exemplo, vai dar 3, mas um pombo com auratus azul, talvez você consiga, porque a posição de listras é diferente. E essa comunicação diz um para o outro que eles não precisam se enfrentar. Essa é uma questão bem complexa, eu posso fazer um vídeo só sobre esse assunto. Sobre como misturar os ciclídeos de forma correta e com sucesso. Sem aquela de jogar o peixe no aquário para testar se dá certo. Você vai saber misturar de forma assertiva sem passar por perrengue. No próximo vídeo a gente fala sobre isso. Apesar de ter evolução convergente agindo ali entre os dois lagos, essa separação também promove a especiação, que é a aparição de características específicas, distintas, que só existem para aquela espécie de peixe daquele determinado lugar. Então apesar da evolução convergente existir, também existe evolução totalmente separada em cada um dos lagos. Comportamentos, preferências alimentares, características morfológicas também. Existe muita diferença rolando. Apesar de ter algumas espécies que evoluíram de forma convergente entre os dois lagos, a gente pode notar muita diferença também em várias espécies entre esses dois lagos. Normalmente quando você vê um ciclídeo do lago Tanganica, você sabe de cara que ele é do lago Tanganica. Eles têm uma característica muito diferente, muito única. Assim como os ciclídeos do lago Malaube também têm características bem únicas. A coloração dos Malaube, por exemplo, é muito mais intensa na maioria das espécies. Já do Tanganica tem tons mais discretos na grande maioria das espécies, mas o formato do corpo e o comportamento dos Tanganica é muito interessante. Até mesmo dentro do próprio lago, algumas espécies têm uma variedade imensa de coloração. A gente pode observar isso nos troféus, também nas frontosas, como cada região do lago produz um tipo de coloração ou de morfologia da mesma espécie. Bom, galera, então é isso. Nos próximos vídeos a gente vai tratar sobre os lagos em específico. O Lago Tanganica, o Lago Malaube e o Lago Vitória são os principais. A gente pode falar de alguns lagos menos famosos, mas que também são tirados ciclídeos para os nossos aquários. E também a gente pode falar sobre alguns rios do Rift Valley que também são importantes. Ou ao redor também, alguns rios africanos que também fornecem ciclídeos para os nossos aquários. A gente pode falar mais especificamente sobre características comportamentais de alguns peixes desses lagos. Por exemplo, alguns peixes com chícolas do Lago Tanganica, que tem um comportamento bem interessante. O comportamento dos Mibunas também é fascinante. A gente pode destrinchar com mais detalhes e algumas espécies, ter um vídeo bem completo de cada uma delas. Deixa aqui no comentário o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Esse tipo de comentário é bem importante para mim, me ajuda a guiar o canal. Me fala se vocês estão gostando desses conteúdos mais técnicos, mais científicos. Seu comentário é muito importante e me ajuda bastante. Além de gerar um baita engajamento para o YouTube começar a me indicar para uma galera a mais aí. Também não se esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Tchau.